Telcentro é uma empresa credenciada telespe celular que também trabalha com linhas convencionais, né Cíntia? Isso, há mais de 15 anos no mercado, Paulo. Presta atenção, porque se você está com a sua cartinha na mão, traz pra cá, né Cíntia? Isso, traz CIC, RG, a cartinha, comprovante de residência e já sai falando da Telcentro. E o importante, o primeiro cheque pra 20 do 12, a data do 13º. Outra coisa, pras linhas que são transferíveis em 18 meses... Em 5 vezes sem juros. E a que transfere no ato? Em 3 vezes sem juros. É moleza, e fora isso, é Natal. Então se você já tem um celular, quer dar um presente pra você mesmo, aqui tem um monte de acessórios. Quer dar um acessório de presente de Natal pra alguém? Aqui também tem, dá uma olhadinha, olha. Fora a incrível quantidade de telefones, porque eles trabalham com todas as marcas. Sonic, Nokia, Ericsson, Motorola e o Neck. Vamos falar de que Neck? Olha, todos os Neck, os dois modelos da Neck, em 3 vezes sem juros. Inclusive o Nice, 1100, em 3 vezes sem juros. Pitch completo, duas baterias, carregador rápido, fone de ouvido e carregador pro carro. Tá vendo? Neck Nice em 3 sem juros. O que mais, Cintia? Vou guardar aqui. Cobre qualquer oferta de empresa credenciada a teléfico celular e trabalha com linhas convencionais, inclusive o refinanciamento. Além de ser revenda autorizada dos pagers Teletrim também, que é uma ótima opção pra presente. É um pager campeão. Aqui de segunda a sexta? Das 9 às 10 da noite. Sábado das 9 às 6. Domingo das 10 às 6. E se comprar no domingo, uma linha no domingo? Ganha um aparelho sem fio. Pra você usar em casa. O endereço? Avenida Jamariz, número 27, telefone 533-6009. Liga que a gente passa o endereço do estacionamento. E na Faria Lima, 1684, telefone 816-7488. E tem assistência técnica pra celular. Até o centro.